E aí, gente, lindra desse YouTube! Hoje eu trouxe várias novidades que eu recebi de maquiagem e eu tô bem empolgada pra testar com vocês. Começando, ó, que a gente tem essa base aqui da RK By Kiss, que ela é uma base skin tint, é uma base fluida de efeito natural. Eles também mandaram aqui pra mim, ó, esponjinhas novas. Vamos testar. Lacre 21, lacro, amigonas! E mandou, ó, isso aqui, essa caixa. Só pra vocês terem noção, eles têm uma coleção do BTS, que eu fui entender o que era o BT21 agora. BT21 é como se fossem os mascotinhos que representam cada integrante do BTS, né, gente? E aí, eles mandaram, gente, muita, muita coisa. São... Olha esse tanto de paleta. Acho que eles têm 10 paletinhas dessas daqui, ó. São quartetos de sombra. Que fofura! Coloridas e neutras. Eles têm muitas e muitas sombras dessa daqui. Que que a gente fala de BT Velvet, né? Mas essa sombra líquida aqui, esfumável. Tem aquela branca aqui, olha que bonita essa. Vanilla Cake. Gostei dessa daqui, gente, pra fazer cut crease. É legal, hein? Enfim, é claro que eu não vou conseguir testar absolutamente todas as cores, então eu separei aqui o que eu mais tô afim de testar. E, ó, eu vou começar já com o Lip Tint, assim. Porque eu tô sentindo minha boca muito ressecada, que eu vou passar ele e um gloss por cima. Esse daqui é o Lip Tint, que tem ácido hialurônico, depantenol e rosa mosqueta. Então, além de dar uma corzinha, ele hidrata. Ó, é um rosa bem... Rosa não, um vermelho bem vivo. Eu, particularmente, não gosto muito de Lip Tint vermelho, assim. Tipo, muito vivo, sabe? Vamos ver se vai dar bom. Entrou um pelinho aqui no meu olho. Não sei o que rolou. Ó, pôr só um pouquinho, assim. Gosto só de pouquinho. Eu gosto de vermelho mais escuro, mais cereja. Pra ficar aquela cor de boca natural, sabe? Mas isso também tá bonito, né, ó? Gostaram, meninas? Asmei. E aí, agora eu vou hidratar com isso aqui. Gente, eles mandaram o Lip Glitter. Olha que legal. Eu tô com duas cores aqui. Ele diz que é antioxidante por conta da vitamina E, né? E aí tem o tom rosa. Tem que dar uma misturada aqui, ó. Olha esse Lip Tint. Ele é laranja, ó. Olha o meu dedo como ficou. Olha que bonito o Lip Glitter rosa. E temos o Lip Glitter, que é o que eu mais gostei, né? Não tem como falar, né, gente? Esse aqui é o puro grit. Olha que glitter lindo! Socorro! Ah, eu vou passar esse. A cor desse aqui... Deixa eu ver se tá escrito na caixa. É o Guardian. Inclusive, na própria caixa dá pra saber, ó. O rosa tem a caixa rosa. E o Guardian, que é o clarinho, tem a caixinha clarinha. Vou trazer vocês pra pertinho. Gente, é uma pena que a câmera nunca mostra... Não faz de usar o glitter. Hum, que delícia! Ele é um gloss mais tipo lip oil, sabe? Eu tô amando essa textura. Aí eu vou deixar hidratando a minha boca. Tem um cheirinho de delícia. Hum, dá pra ver, hein? Eu juro pra vocês que pessoalmente é lindo. Porque são micropartículas de brilho. Dá um brilho muito bonito. Amei, amei a textura. É muito lip oil. E eu gostei do aplicador também, ó. Ele é pontudinho, tá vendo? Delícia! Bom, agora com os lábios hidratados, vamos aplicar a base de RK. Gente, tô parecendo uma adolescente. Olha, minha testa é cheia de espinha. Quando eu era adolescente, que eu ainda não tomava nenhum anticoncepcional, né? Comecei a tomar cedo. Mas quando eu não tomava nada, minha testa era o puro choquito. Meu pai me chamava de choquito, né? Meu pai foi responsável por muitos traumas meus hoje. Então, eu tinha muita, muita espinha na testa, cara. E ó, como eu tô cheia. Vou usar o hidratante da Amanda Pastore. Esse hidratante aqui é mara. Tô viciada nele. Daqui a pouco acaba. Tem um cheiro delicioso. O bom desse hidratante é que ele é bem densinho pra fazer a maquiagem mara, gente. Vou já abrir as esponjinhas pra gente ir molhando elas. Ó, vamos ver se é bem macia. Ok, nada demais. Acho da Mari Saad e da Bruna Tavares um pouco mais macia que essas daqui. Meio durinha, sabe? Mas as cores são lindas, né? Vou molhar. Me surpreendi, viu? Porque eu molhei ela, ela ficou até mais porosa. Ó. E muito, muito, muito macia. E não é aquele macio que tem umas que ficam bem macias depois que molha, mas elas ficam deformadas. Tipo, você aperta e ela demora pra voltar. Essa daqui não, ó. 10 de 10. Nossa, que delícia. Queria que desse pra passar sensações pra vocês pela tela. Pela telinha. Vamos lá. Essa base aqui da Rubikissis, ela promete um acabamento bem natural, né? Porque ela é uma base fluida. Vamos ver se ela tem bastante cobertura, tipo, no caso, bastante pigmento. E a cor que eu tô usando, impossível descobrir que cor é essa, gente. Eu vou deixar o único código que tem aqui pra vocês, que é o RS2206. É isso que eu vou deixar, porque não tem como descobrir a cor por aqui. Ó, ela é mais amarelada. E agora vamos com a esponja. Nossa, nem vi se ela era bem fluida. Eu passei ela, não escorreu tanto, né? Vamos ver do outro lado. Mas ela espalha super bem. E até que é bem pigmentada. Passar aqui nessa espinha. Sério, tô sendo muito adolescente. Ó, ela é uma base bem molinha. Mas ela não é aquela fluida que a gente conhece por você passar e ela já escorregar. Essa é a parte boa, né? Você não meleca nada. Eu diria que ela tá mais uma base líquida. Eu acho que o fluido que eles querem dizer é uma textura fina. Que, de fato, ela é muito fininha. Nossa, gente, quanta espinha que aconteceu com a minha cara. Ó, aqui. Aqui desse lado acabei passando um pouco mais de base do que eu gostaria. Vamos ver com esse tantão aqui como que vai ficar. Socorro, passei muito. Ah, gente, até que ficou bom. Eu passei bastante, ó. Mas ainda assim sinto ela sendo uma base bem leve. Hum, gostei, viu? Só ficou um pouco amarela demais pra mim. Mas dá pra gente tentar corrigir. Passei em todo o rosto, gente. E eu achei que é muito bonita essa base. Os tons que eles me mandaram foram bem clarinhos. A gente tem um bem claro, um rosado e um neutro. Infelizmente, eu não entendi os tons. Tem o RS2206, RS1318 e RS1308. São nomenclaturas de cores bem estranhas, assim, pra gente se basear. Mas é a única coisa que eu encontrei na embalagem. Mas, ó, muito, muito fina. É uma base... É um skin tint, na real, né? Muito bom pro dia a dia. Eu achei que não pesou nada. Se você quer uma pele bem natural, ó. O vício ficou assim, com o hidratante da Amanda Pastore por baixo. Enfim, de primeiras impressões, eu gostei bastante. Agora, vamos para os olhos. Vou testar esse aqui, que é o Chocolate Cake, que é uma sombra líquida da Lacre 21. Claro que tinha que ser marrom, né, gente? Claro. Porque eu vou criar uma base. Nossa, mas sai bastante produto. Parece que o negocinho que tem que segurar o produto aqui, ó, tá quebrado. Não sei. Porque, ó... Sai muito produto. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho, que vocês conseguem ver. Aqui, ó. Tá vendo? Tem até produto saindo pra fora aqui. Mas tem que tirar aqui, ó. Meu Deus! Primeira vez usando esse produto aqui. Não sei o que esperar. Não sei se é bom. O aplicador, ele é um pouquinho mais... Não é tão confortável, sabe? Ele é um pouquinho mais áspero. Ó. Então eu vou criar uma base aqui no meu olho. Pigmento líquido, gente. Não é nem sombra que eles chamam. Eles chamam de pigmento líquido. Ele é bem molhadinho. Diferente do BT Velvet, que ele já tem um acabamento mais velvet. Assim que sai da embalagem, ele já não é tão brilhante. Esse daqui, ele é mais cremosinho, sabe? Assim que você passa, ó, ele é bem brilhosinho. Parece que ele tá secando. Gostei bastante, ó. É bem legal pra você dar um fundinho, tá vendo? E com ele molhadinho mesmo, eu vou aplicar essa paletinha aqui, ó. Quarteto de sombras Music Room. Tem que ser marrom. Porque tá em alta e porque é minha cor. Eu quero ver vocês reclamando aqui nos comentários que eu só faço make marrom. Quem tá aí desde o começo do canal que eu só fazia make marrom? E ó, gente. Eles ainda colocaram um espelhinho aqui. Eu achei útil. Achei útil se você quiser dar uma olhadinha aqui, né? Dar uma conferida em algo. Não dá pra você fazer uma maquiagem. Mas no lugar de ter um pincelzinho que você vai abrir, jogar fora e ficar um buraco feio aqui, eles botaram um espelho. Pelo menos tem alguma coisa. Eu achei legal. O que eu vou fazer? Vou aplicar o marrom mais escuro em toda a minha pal... Nossa! Olha! Com a sombra líquida por baixo, deu bom, hein? Essa não era a minha intenção, mas acabei fazendo um olho super marrom profundo. Essa sombra aqui, ela é bem pigmentada. Olha, gente. Vamos fazer um swatch de todas as cores, né? São só quatro. Cabe aqui nos meus dedos. Ó. Marrom. Dourado. Outro marrom. E um brilhantinho. São duas sombras mate e duas cintilantes. Elas são bem atalcadas, mas com a sombra líquida por baixo, achei que ela funcionou muito. E agora vamos com o dourado. Dourado, vou fazer um negócio aqui. Eu vou passar só no meio. Eu falo que vou passar só no meio e acabo passando aqui, ó. Eu vou passar aqui no canto também, interno. Não me aguento. Deixa eu dar um xablau aqui. E aí, daqui a pouco eu volto. Ai, gente, eu ia fazer o olho marrom do outro lado, mas acontece que eu não achei essa paletinha, assim, incrível. Eu não gostei. Eu achei que essa sombra cintilante faltou uma mágica. Ela tá muito sem graça, sabe? A gente tá falando de dourado, gente. Dourado tem uma cor, um peso. E eu achei esse brilho aqui muito xoxo, capengue, manco. Anêmica, frágil e inconsistente. Então eu vou explorar outra cor. Ah, olha só. Esse aqui realmente tava sem... Como que é o nome disso aqui? Eu não sei. Mas o marrom realmente tava sem, ó. Porque o roxinho tá normal. O roxo tá na minha paleta? Não está. Porque roxo é um tom frio. E eu me sinto horrorosa de tons frios. Vocês são a prova disso. Sempre que eu faço um olho azul e um laranja, um verde e um laranja, vocês gostam do quê? Do laranja. Porque os tons quentes ficam bem em mim. Vocês não aguentam mais eu falar disso, né? Mas, enfim, eu falo. Quem gostou, paciência. Mas eu vou testar mesmo assim o roxo. Esse aqui é um roxo mais vibrantão. Essa sombra, conforme você vai esfumando, essa sombra líquida, ela perde um pouco a intensidade. Ela vai tendo uma leve transparência. Você consegue ver seu olho embaixo. Diferente do BT Velvet, que ele é super intenso, essa aqui, ela vai perdendo um pouco. Jesus! Puxei demais. Depois a gente se arruma, amigo Onish. Só fazer isso aqui, ó. Ó! Gostei que ela é bem molinha de usar. Bem facinho de trabalhar. Eu não queria ter subido tanto, Deus. Por que eu tô fazendo isso? Uh! Eu só queria uma base. Passei demais. Hoje eu não tô muito inspirada, não, hein? Olha que bonitinha essa daqui. Tons de roxo, azulados, roxo e rosa. O nome dessa paleta é Dancing Room. Ó! São todas Dancing Room. Ops! Essa daqui, gente, foi com Deus. A bichinha mal chegou e é isso aí. Meio capenguinha. Mas ela só desmontou, não sei porquê. Nem abri ela bruscamente. Enfim, não quer nem colocar. Deixa pra lá. Vamos lá, belezas. Vamos colocar este roxo aqui, bem intenso. Nossa, na câmera ele parece azul, né? Ele parece ter um pouco de azul. Pra mim, ele é puro roxo. Olha que mentira que essa câmera tá mostrando pra vocês. Vou tacar ele aqui. Ai, que coisa bonita. Só que não. Odiei essa cor no meu olho. Parece que eu levei um soco. Realmente, pra quem tem olho... Ó, isso aqui parece um tamanho soco na cara. Sabe o que faltou nessa cor aqui, ó? Vibração. Cor. Colorido. Ela tá mais pra um hematoma do que uma cor vibrante. Olha que diferença. Olha que diferença na paleta, né? Nossa, gente. Eu passei essa cor aqui, ó. Olha que... Puro talco. Hum. Tem pigmentação nenhuma. O marketing da BT21 se arrependendo de ter mandado as maquiagens pra mim agora mesmo. I didn't... Não, gente. Isso não tá legal. Não tá legal. Eu não sei nem o que fazer. Vou pegar esse rosa aqui. Vou tentar salvar essa sombra. Vou esfumar com rosa pra cima. Sabe o que é ruim? Porque, assim, é uma paleta mini, gente. Uma mini paletinha. Quatro tonzinhos. Por mais de 20 reais. Aí eu achei, assim... No mínimo, tinha que entregar uma qualidade boa. O rosa deu uma salvada, mas não é uma paleta que eu compraria com certeza. Agora eu tô pegando esse aqui, ó. Esse aqui já é mais de brantinho. Ele tem uma leve cintilância. Vou aplicar ele todo aqui. Gente, muito sincera. Eu sou a pessoa que, assim, ó... Quando eu fico desanimada com uma maquiagem, eu não gosto nem de continuar usando ela. Eu ia passar o roxo aqui embaixo, mas ia parecer que eu tenho mais olheiras. Então, eu decidi finalizar os olhos assim. Eu não gostei e não asmei, gente. Assim mesmo, não sai da minha cabeça. Vou falar pra vocês. A qualidade da paleta... Deu pra ver, né? Que eu abri a paleta, gente. Eu abri a paleta e caiu tudo aqui, ó. Isso aqui é muito ruim. E as sombras, elas são muito atalcadas. Por exemplo, esse rosa aqui, super seco. É estranho, sabe? Na paleta é de um jeito, no olho é de outro. Não tem pigmentação. Essa marronzinha aqui é melhor. Se eu falei em algum momento do vídeo que ela é bem pigmentada, eu estava totalmente equivocada. As cores são bonitas, né? Porque é marrom. Mas, realmente, ó... Ela é bem atalcada, tá? Dá pra ver aqui. O marrom é o mais bonitinho de todos. O marrom escuro. E o lourado, pra um cintilante, isso aqui tá muito sem graça. E esse marrom aqui, e esse roxo aqui, muito seco, de uma qualidade bem inferior. Ele fica com o aspecto manchado e ainda dá pra ver minha pálpebra por baixo. Olha aqui, gente. Eu ainda fiquei aplicando ele, aplicando fora da câmera. Mas é isso. O que eu gostei aqui desse vídeo, pra ter um aval pra vocês? A textura desse aqui, desse gloss, é ótima. Não vai deixar seus lábios grudentes. Ele tá muito mais pra um lip oil do que um gloss. Tá? Essa base. Skin tint. Eu gostei bastante. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo. E tchau!